Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço para todos que estão curtindo os avisantes e se inscrevendo no meu canal As traquinonas estão por aqui, podem ver, elas vão pegando os galhinhos e vão direto para aqui um ninho artificial, é um formigueiro que foi formado aqui em casa, a gente pegou a Tana Júlia enrevoada colocamos em um frasquinho, ela põe os ovos, fez seu ninho e agora está nesse desenvolvimento maior já tem vários vídeos aqui, eu postei aqui no canal mostrando como é que a gente foi o procedimento do formigueiro artificial elas estão aqui, estão bem elevada, então em breve vou estar mostrando novas novidades no nosso canal Jardim do Ed